Vim em Diaroba conhecer seus pontos turísticos e gostosos e olha, encontrei muita coisa inusitada aqui e principalmente encantadora. Mas afinal, o que em Diaroba tem? Vamos conferir? Nós somos um povo de predominância indígena e africana. E os nossos índios que habitavam aqui, os Tupinambás, tem uma referência importante. Nós denominamos o Diaroba de Indiabela, nós denominamos o Diaroba de uma palmeira. A relação do povo indígena com o povo africano faz a força desse povo e a influência da cultura até hoje nas nossas tradições. O local é muito bom. Recomendo a todas as pessoas. É um lugar arejado, muito prazeroso, aconchegante. Então podem vir. Quando nós viemos, venham mais outras pessoas também que vão gostar. Eu sou o filho daqui e mais uma hora em Aracaju. Nós moramos em Aracaju há muitos anos, há 20 anos. Mas a gente não deixa de vir. Todas as semanas deixamos aqui. Justamente por causa dessa maravilha que nós temos aqui em Diaroba. Acabei de falar com a minha esposa, que eu coloquei no meu Instagram agora há pouco. Isso aqui é um pedacinho do céu. Sabe de onde eu estou falando? Do Pontal, que é distrito de Diaroba. E olhe, você vai se encantar. Imagine só você poder acordar e contemplar essa vista maravilhosa. E essa é a rotina da Thaísa. Tudo bom, Thaísa? Tudo bem. Thaísa, como é a experiência de poder viver aqui nesse paraíso? Ah, é maravilhosa. E assim, o Calmaria, maravilhoso, se levanta, trabalha normalmente. Por exemplo, eu trabalho aqui, certo? E assim, quando eu estou um pouco estressada, sento, olho marco, beleza. Maravilhoso. Tá vendo esses barquinhos aí? No tempo das gravações da novela Tieta, eles eram utilizados pela equipe de produção da novela para fazer travessia de Pontal, aqui em Sergipe, para Mangue Seco, lá na Bahia. Ai, chega a ter que esse meu derriar todo doído. Você é o quê, dona? Com o próprio nome diz, Conta de Terra, certo? Localizado próximo à divisa com Bahia, que é mãe de Seco, onde teve a novela Tieta, que vocês possam ver consumir o nosso paraíso, degustar das maravilhas que temos aqui em Pontal, que é a buqueca do peixe, o aratu, o caranguejo, certo? Das pessoas acolhedoras que temos em Pontal, que vocês possam vir e aproveitar desse pedacinho do céu, dessa ponta de terra maravilhosa que é a Pontal. Olha, tem um destaque especial aqui em Diaroba, que é esse distrito chamado Convento, que é um povoado daqui de Diaroba. Mas eu vou conversar um pouquinho mais com o senhor Adinado, que é o prefeito daqui. E eu estou sabendo de uma história, senhor Adinado, sobre um sítio arqueológico que vocês encontram aqui, é verdade? Então, o povoado Convento, como você falou, é a comunidade onde inicia em Diaroba. E essa comunidade tem uma forte presença de carmelitas. Esses carmelitas fizeram aqui uma hospedagem. Então, havia a presença de vários padres carmelitas. E Sergipe é também povoado por aqui. Nós éramos comunidade de Santa Luzia. É bacana. Uma das cidades mais antigas do nosso estado. Então, quando nós estávamos fazendo a reforma dessa praça aqui, a gente identificou achados arqueológicos. Nós comunicamos ao IFAM. O IFAM solicitou a interrupção da obra. Nós já fizemos um seminário com a participação de especialistas renomados. Estamos debatendo com a comunidade e dialogando com o IFAM para que, o mais rápido possível, a gente possa fazer os estudos arqueológicos. Termos esse patrimônio cultural e histórico fundamental para a nossa geração e para as futuras gerações. E também retomarmos a obra. Estamos com muita expectativa. E o convento vai entrar definitivamente no roteiro histórico, cultural do nosso estado. Sendo a comunidade que há comprovação científica de que Sergipe originou-se ou, em Diaroba, hoje em Diaroba, comunidade e convento. Que, para nós, é de muita responsabilidade, mas também de muita alegria. Bacana, viu? Então, é história, é tradição, é cultura, é turismo. E Diaroba tem muito o que você conhecer, viu? E agora eu cheguei em Terra Caída. Distrito também de Diaroba. Um delicioso lugar. Porque em Diaroba, a gente não vem conhecer. Só coisa boa. Todo mundo quer ir para faculdade, quer sair do interior e ir para a cidade, mas como aqui é um paraíso mesmo, como você diz, né? E eu gosto demais daqui, eu quero mais sair, não quero sair daqui, porque é boa. Tá boa. Esse cara, esse cara tá muito boa. Eu fui curar aqui. Valeu, meu vídeo. Valeu, galera. Ó, vem para a Terra Caída, chama a galera. Venha, pode vir, viu? E você não vai se arrepender. A melhor é para disso aqui, para que derrete na boca. Muito obrigada a vocês que me acompanharam até aqui. E é aqui em Terra Caída, com esse porro do sol delicioso, que eu vou me despedir de vocês. Continua acompanhando lá, Instagram, arroba o blog Duda Pereira, lá no YouTube, canal Duda Pereira. Pode me seguir lá, não esquece. E eu com a cena tá aqui, ó, em apertadinho. Beijo! Até o próximo vídeo!